Música Batalha contra mim sempre vai ser seu maior vacilo Aí que eu continuo na coxa e senta no Rio Nilo Não vai ter decisão por isso ter desertado Vou deixar você em pedaços Na verdade isso é hilário Na verdade é o meu maior desafio, já resolvi no passado E se você não entende, cê tá preso nele É CP, isso é uma rede, não se jogue dele Só que eu posso achar porque eu sou chaga de batalha contra o mano Que é o pecado do Paraguai Que tá incendendo o moleque e pega fricão O bagulho mano é louco, né? Você sabe meu parceiro, batalha do cara é grank O Rio Nilo vai tá coberto com seu sangue Então presta atenção, eu te moto Cê tá ligado, meu parceiro monte já ganhou na loja Ele vai tá com meu sangue, isso é verdade E aí vocês vão poder ter contato com a divindade Essa é a verdade, na sinceridade Só rima não é bom, parece que cê faz com uma vontade Na verdade cê tá em alta vontade Relaxa e se surprende com a vibe Porque cê tá bimando seu contrato com a divindade Ela falou que cê fez o batido em frente e tu morreu pro quadro É alta vontade, só que nós cheguei aqui Porque nós é a divindade Cê tá entendendo, moleque É nessa trilha, é alta vontade Porque aqui tem alta rima Aê parceiro, nessa você passa mal Eu não sou pecado Você rima no que é o pecado Capital, toca na sua boca Você que não me entendeu Desgraça, mano, o dia que cê nasceu Segura, DJ Como assim, como assim Tô queria responder, né moleque Mas deixa pra próxima Essa é a batalha do galo E ninguém tem que dar minha gang O que cês querem ver? Sank Essa é a batalha do galo Fala alto, minha gang O que cês querem ver? Sank Tô demorou, tô demorou, tô demorou Cê sabe meu parceiro que eu já chego exercendo Você não é maior que o hip hop Na batalha seto e seno Só cala a sua boca, você não é zé pequeno Cê tá negado, passa que eu chego por um veneno Cê fala de pecado, né capital? Vai cair de novo Pois no fim da sua nossa evolução Será do povo Mas é tão pouco que eu chego agora Sempre sem choque Não sou maior que o hip hop Tô maior que esses lotes Cala a boca, se paga o seu, não avança Cê é um pecado, capital Cê é a ganância Na verdade, cê só aprenda pela sua vingança Eu acho isso tanto fácil ignorar Cê é ganância, Jorge e Maninho Vem se não dá dela Porque esses dois monta Tem um pecado que entra e vence Cê tá entendendo? O meu parque, o bagulho é louco O meu papo é com você e cê toma pipoca Aê parceiro, aqui cê é botão Inveja do que? Domando que me mamar O narigudo, moçal Tô com a sua boca Você não me entendeu Aê de novo eu falo Desgraça, eu sei que cê na p*** Yeah Aham, aham Entendi, aham Aham, aham Até nem esqueci da rima com seu verso chato Realmente sobra nos dias Eu quero cada centavo Porque tudo que era meu vai ser retomado E vai voltar pra onde não devia ser tirado Aham, aham, aham Pode ir pra Aham, aham, aham Decorada, cê não foi parada Eu posso perceber, meu mano Toda vez que cê fala Aham, aham Tô decorando Meu nariz foi planejado O parque a gente não entendeu E a rima agora Você nem desmereceu Cê tá entendendo, moleque Ó, ó Cê tá entendendo, mano Só que a rima não contou Esse bota nasceu Porque a camisa furou Ah, tô demorou 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 Aê parceiro, só que agora cê é escroto O jeito que cê nasceu A velha escorregou e caiu no gozo Então cala a sua boca Aí você me pede Cê tá ligado, passa No outro estado é mais puente Cala a sua boca, branquelo Cês tão muito fodido Não percebeu que tem criança e mulher no recinto Aí, cês tão muito fodido na disputa É só na sec que cês falam aqui Sem conduta É, mano Vamb Liam tá louco Uuuuh É, mano É, mano É, mano Música Na verdade eu vou mostrar que você não é capaz Pedir o terceiro pra ter o rima a mais Na verdade você que não fez cagaz Perdeu a rima e ainda nada faz Cê sabe meu mano, perdeu o round Nessa segunda fase você não passa, meu mano Isso é verdade, tudo que eu faço é revolução Não fiz nada, pois pros cegos nunca enxergaram Essa é a verdade que eu chego, se acompanha Vou construir um castelo, quem vai ver? Só eu e minha mãe Pode passar, não proceder Eu sou cego de visão, mas tenho audição pra te entender Cê sabe meu mano, essa é a diferença Me pirota é muito mais do que morrer em crença Eu entendi a visão, só que aí cê foi lacário Você tem que entender Conexão no peito, corpo e cedo espaço Essa é a visão e eu refaço Vou picotar seu pedaço pra entender que tudo é distraço Pode passar, cê falou de espaço Meu mano, eu vou invadir o seu Cê está sendo formado pelo cristal Cristalizando sempre bolado Meu mano, você está chateado Só de papo os dois aí, família É, mas não é fácil não O bagulho aqui é tudo de improviso Proibido a decorada, certo? Vamos pra votação Quem acha o mais criativo desse terceiro round Foi o HS Faz barulho Caraca, mano, é Deixa eu te dar um óculos pra mim Esse bagulho Quem grita pra um do grita pra outro, certo? Barulho, muito barulho Barulho, parazima do HS Barulho, muito barulho Parazima do LZ O MC pediu mal Pede mal pra confirmar Quem levanta a mão pra um, levanta pro outro, beleza? Levanta a mão pra cima Quem gostou da zima do HS Quem achou o HS foi mais criativo nesse terceiro round Vou até montar a menor Pra não dar erro Um, dois, três Segue? Segue? Agora vamos montar pro outro lado Levanta a mão pra cima Quem achou que o LZ foi mais criativo no terceiro round Mas vou começar por aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze LZ e morte estão na grande Ah, 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 ah